Tá rolando um aviãozinho lá, um aviãozinho do Saveiro Clube lá, não sei, eu não tô conseguindo achar ele. Nossa, um acidente, velho! Caiu! Tá caindo lá! Agora eu consigo, puta, ver o meu adulto, velho, agora eu consigo pegar ele. Eu já perdi de novo, já achei. Eu já perdi de novo, já achei.